Olá, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, colocou em consulta pública na última sexta-feira, dia 10 de julho, por 60 dias, a proposta de instrução normativa para regulamentação do uso de aeronaves remotamente pilotadas, RPA, mais conhecidas como drones em atividades agropecuárias. Os drones têm ocupado cada vez mais espaço na agricultura e na pecuária. São versáteis, podendo desempenhar diversas funções, variando de acordo com o modelo e tecnologias embarcadas. Dentre as atividades que podem ser realizadas com drones, destacam-se topografia, imageamento, monitoramento de culturas, plantio, aplicação de defensivos agrícolas, dentre outras. Pela proposta, a instrução normativa deverá prever o registro de operadores que utilizem RPA na agricultura, englobando o corpo técnico qualificado com pilotos, com cursos de piloto agrícola remoto e responsável técnico para coordenar as atividades. Também devem estar previstos os requisitos das aeronaves e equipamentos e o plano de destinação de resíduos, o registro de entidades de ensino para administrarem curso de piloto agrícola remoto, os requisitos operacionais e de segurança operacional, envolvendo a segurança aos operadores e distâncias mínimas a serem respeitadas nas aplicações. A minuta de instrução normativa encontra-se disponível no site www.gov.br.agricultura. A qualquer momento voltaremos com mais informações. TV Alesi Cidadania e Informação.